Olá pessoal, meu nome é Patrícia, seu canal Lares e Lugares Hoje eu vou aproveitar que eu tô com um gaúcho E vou explorar ele e vou fazer ele comprar uma churrasqueira E fazer churrasco Vamos junto? E eu acho que eu já mostrei pra vocês o nosso GPS, que é o Leonardo falando, né? Mas eu vou mostrar de novo porque eu dou risada toda vez que ele fala alguma coisa Vamos ver se ele manda diminuir As pessoas me perguntam se tem produtos brasileiros aqui, né? Ó, tem sim, não tem em qualquer supermercado Alguns até se encontram no Walmart, por exemplo Mas coisas mais específicas assim, ó É só a gente vir aqui, você abre aqui e encontra quase tudo Chocolates, ó Amandita Café Mas como aqui é importado, né? É caro, ó Um dólar e cinquenta e nove pra Quinas Olha só o que que eu encontrei Figo da Índia Picanha tá ali Vamos pegar linguiça Tem uruguaia Ai, nós adoramos Coisa uruguaia Tem argentina também Peruana Sim Sal do churrasco Pegamos a carne na Seabra E agora vamos no Walmart pegar a churrasqueira E algumas outras coisinhas E agora vai na Seabra Ah, não vai troisième Ah, não vai ai Mathe O Na da Those Temположas São Sal O E E assim ficou pronto. Mas é que nós olhamos outro dia, tem um precinho camarada, essa aqui. Essa tá a 97 dólares. Olha atrás dessa aqui pra escorrer a gordura. Ah, é a chapa. Daí escorre aqui, ó. Olha como eles dão água pras plantas. Acabamos não comprando a churrasqueira hoje, porque só tinha ela montada. Não tinha ela encaixotada. E ia ser difícil colocar no carro, então nós optamos por comprar no aplicativo. Acabaram de bater na porta e chegaram com a nossa churrasqueira. Agora algumas horas só, não foi nem um dia. Tá aí a nossa churrasqueira. E olha a Lola no apontado. Lola! Como funciona? Mostra aí o teu orgulho. Já colocamos o carro. E aquisição. Tá aí, mostra o bagulhinho ali. Ah, depois quando estiver acesa a gente regula a altura. É isso que ele botou. E ele comprou isso aqui também. Quebra pra dar sabor. Esse é de noz pecando. Começamos uma hortine. O Edson plantou alface e temos aqui coentro e salsa. Pretendemos transformar a casa numa selva tropical. O Leonardo Calorento puxou uma extensão e colocou o ventilador dele. Olha, ele vai subindo. É só fechar a tampa aí. Vai subindo super rápido. Tem fumaça. Cosminha. Ah, nem tem. E olha o calor aqui ali dentro mesmo. É um ferno. Olha só, tem até um abridor aqui embutido. Abridor de garrafa. Temos aqui as coisas que estavam preparadas desde ontem. Os legumes, a picanha. Até a cebola já estava cortada. Quer mostrar isso aí que tu comprou, Edson? Sim. Acessórios da churrasqueira. Olha só, olha só. Isso aqui é pra limpeza. E tem uns espetinhos aqui, né? Tem até isso aqui, ó. Isso aqui é pra hambúrguer. Cebola. Esse milho tá uma delícia. A hora de bater a carne. Meu Deus. Meu Deus. E ainda temos a torta de limão. Feita pela Bela. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.